E aí galera, beleza? Aqui tá falando Alpatof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série do desafio de 100 Mários Jovens Sim, estamos na fase 12, com 4 vidas, tá cada vez mais emocionante amigos Essa é a série mais emocionante do canal, a gente tá na fase 13, né, a gente passou a 12 Essa série tá cada vez mais emocionante amigos, falta esse e mais, faltam 3 e o 4 Fiquei com medo ali, ok, tem muitos foguinhos ali passando A gente vai ter que bater nessa tartaruga e fazer isso aqui, ó Ai, meu Deus do céu, eu já me ferrei Eu consigo colocar essa porra na cabeça? Não, então vamos embora com ele mesmo Só vai, Mário Eu devia ter ido com o outro Ferrou, corre Patrícia Tá, sobrou uma bagaceira ali Foi, muito bem E agora, e agora, e agora, e agora Não tem o que fazer E agora, amigos Já consigo voltar e pegar os carrinhos que eu deixei pra trás A florzinha eu consigo O carrinho não Ah, olha isso, velho Olha isso, mano São 3 Bowsers Um em cima do outro É uma pirâmide bousística 3 iras mais nesse mapa é impossível Agora ou nunca? Vai Vambora Deu Ok, por enquanto foi tudo Mais um mapa, Jonas Mais um mapa Faltam 3 vidas pro Mário A gente tá na fase 14 Era mais fácil do que eu imaginava, né Ela só não tem passado Tudo bem, a gente precisa conhecer o mapa uma Te conhecer o mapa, tudo fez sentido, gente Tudo fez sentido Bora pra próxima Muito bom o mapa, viu, amiguinho Eu queria até dar o like ali, mas esqueci Mas foi muito bom esse mapa Mano 14, velho Falta 14, 15, 16 Com 3 vidas Com 3 vidas, amigos Esse é o mapa francês do Yeti E agora? Socorro Socorro Ah tá Final do mapa tá ali, velho Que agonia Que agonia ver o final do mapa e saber que ainda tem muita coisa pra enfrentar Tem uma brecha ali, ó Tem uma brecha entre os fantasmas Eu tô esperando ela Peguei a brecha Bati nessa bagaça Drupou uma vida Ok Vamos agora descer isso aqui Vai Calma, Patife Sem pressa Não adianta eu bater aqui, né Não Não é tão difícil Não é tão difícil Vamos indo Vai, fica 3 vidas garantidas Se eu passar isso aqui A chance de eu conseguir chegar no final Isso aqui ainda aumenta bastante, hein Eu preciso passar só desse mapa Isso aqui não faz sentido nenhum Eu acho que pra passar dele Só basta eu ter paciência Que esse aqui tá Eu tenho uma brecha Não tem não Olha o Yoshi ali Olha o Yoshi ali Yoshi Eu tô indo Vamos lá Com calma Joguei aqui, ó Uou Virei essa vida de graça aqui Só porque assim Foda-se Podia já somar, né Essa vida Ai, 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 ai Ok Aqui tem uns bichinhos Merda Sussa Sussa Preciso nem matar eles, né Ai, calma Calma, calma Entendi já Eu precisava pegar no ar Última vida, amigos A última vida Da nossa série De cem vários Eu sei que você tá agulhado aí também Eu também tô Se tiver uma trollagem nesse mapa Ferrou Ferrou Eu sei o que eu tenho que fazer Da maneira correta Se tiver uma trollagem Se eu cometer um erro Ferrou Não é uma opção Não posso ser trollado Não posso errar Só vamos Hashtag eu acredito nos comentários Agora Vamos lá Descer aqui com calma Muito bom, gente Que é de boa, né Vamos fazer aqui meio rápido Eu tentei Eu tentei, amigos Eu tentei A gente foi muito longe Mas isso só nos deixa mais ansiosos Para ano que vem Onde teremos esta volta Dessa série maravilhosa Foi trampo Foi trampo Mas foi muito legal Se você gostou Avalia Muito obrigado Por ter deixado até aqui Beijo no popô de todos vocês Até 2016 Na série de Mario Maker Lembrando que me sigam no Snapchat Para assistir o PTF Mandei mapas e tudo mais Tem muita coisa ainda Para acontecer aqui no canal De Mario Maker Porque eu gosto muito desse show É nóis, mano Um beijo Até a próxima Fui Tchau, tchau Obrigado.